É isso Daniel, promessa de campanha do prefeito José Otávio Germano e grande anseio dos protetores dos animais aqui de Caxeira do Sul que se cumpre daqui a poucos meses a partir de emenda do deputado estadual Gabriel Souza, atual presidente da Assembleia Legislativa O processo de licitação já foi dada a largada para tanto, conosco aqui o secretário do meio ambiente Geraldo Fogliarini que está responsável pelo acompanhamento de todo esse processo Boa tarde secretário, boas novas? Boa tarde Helena, boa tarde Daniel, boa tarde aos telespectadores Sim, felizmente hoje nós tivemos a confirmação da destinação da verba de 100 mil reais um recurso orçamentário do deputado Gabriel Souza, atual presidente da Assembleia Legislativa e graças a entrada desse recurso nos cofres da prefeitura nós podemos hoje dar início ao processo licitatório que fará a aquisição então dessa unidade de castração, unidade de imóvel de castração que poderá finalmente dar complementação ao programa de castração que a prefeitura, o governo José Otávio Germano desde o seu primeiro dia de governo pediu que a gente desse uma atenção especial nós já ampliamos de 15 para 40 castrações mês e agora com a vinda do castramóvel poderíamos dinamizar esse processo Secretário, qual é a expectativa a partir deste processo licitatório de prazo para que chegue efetivamente a Castramóvel do Sul, Castramóvel e que entre em funcionamento? Então, concluído o processo licitatório, tendo a empresa vencedora está estipulado no nosso projeto básico que a entrega desse veículo seja em até 90 dias assim que a empresa estiver contratada, então iniciaremos um processo de contratação da equipe técnica veterinário ou auxiliares necessários para efetivação das castrações eu só posso dar início a esse processo quando nós estivermos já com a compra do castramóvel Já tem previsto, secretário, qual será a formação dessa equipe? Em um estudo preliminar, a gente observou outras cidades que estão com castramóvel nós precisaremos pelo menos de um veterinário e dois auxiliares obviamente, dependendo da quantidade de castrações, da demanda, da necessidade a gente pode ampliar isso, mas a necessidade é a demanda que vai nos demandar Já existe, secretário, uma estratégia elaborada de que maneira vai funcionar esse castramóvel eu sei que, de repente, eu estou até me antecipando, mas é ansiedade de quem nos assiste evidentemente, saber de que maneira vai funcionar, vai ser de forma permanente, efetiva em forma de rodízio nos bairros, enfim, qual é a meta, quais são os projetos para esse castramóvel? Pois então, o grande problema que o castramóvel vai nos ajudar a amenizar, se não eliminar totalmente é justamente, são os cães de rua dos bairros, né? Então, a ideia do projeto é que nós tenhamos, assim que a equipe estiver montada nós façamos por bairros, nós vamos fazer um cadastramento prévio no bairro vamos com o veículo até o local e a equipe vai fazer a castração daqueles cães e gatos que estiverem já sido previamente agendados, organizados é importante que se diga que muitas vezes as pessoas nos procuram querendo fazer a castração de animais de sua propriedade não, esse castramóvel, ele tem especificamente a condição e é uma condição, inclusive, que a gente tem que prestar contas, né? ao poder público para fazer a castração dos animais de rua dos bairros essa é a ideia Ok, então, secretário, obrigado por sua participação conosco informações preliminares, portanto, com relação à vinda, à aquisição do castramóvel para Cachoeira do Sul, de Cachoeira do Sul um novo serviço, um novo anseio que se cumpre a partir dos próximos meses processo de licitação já em andamento e a se cumprir todos os prazos, a se cumprir em todos os prazos a expectativa é de que antes do final do ano já tenhamos o serviço em funcionamento Daniel, retorno contigo no estúdio